Conforme explicado durante a coletiva imprensa, o processo seletivo está aberto para o ano de 2025 com a possibilidade de prorrogação até 2026. Conforme o edital, podem ser preenchidas até 30 mil vagas ao longo do período de vigência do processo seletivo nos 32 núcleos de educação. O núcleo de Pato Branco abrange 15 municípios, um total de 73 escolas. Com duas etapas, a educação regular, que aí abrange as escolas regulares, educação básica para as escolas regulares, cívico-militares, integrais, educação especial e a segunda etapa é a educação profissional e aí dos nossos cursos profissionalizantes. As inscrições vão até o dia 22 de agosto. Todas as informações constam no site da Consulplan, que é www.institutoconsulplan.org.br. A inscrição tem um custo de R$ 62,00 para uma etapa e R$ 82,00 para duas etapas. O candidato que fizer sua inscrição tem a possibilidade de participar para um NRE e dois municípios. Inscrições até o dia 22 de agosto. O piso salarial para quem atua 40 horas no estado está acima de R$ 6 mil. O professor PSS hoje atua em demandas definitivas nas escolas em que nós não temos o profissional que é o efetivo do estado para cobrir. E aí as substituições decorrentes de afastamentos que ocorrem durante o ano. A demanda por professores temporários é bastante grande, no caso os PSS, porque são vários cursos e 23 mil estudantes no núcleo regional de Pato Branco. Hoje é preciso em torno de 700 profissionais para suprir a necessidade. Mesmo que sejam aulas definitivas ou aulas de substituição. Além dos cursos da escola regular, que é o ensino médio, o ensino fundamental que nós temos, nós temos a educação profissional. E essa ampliação que nós estamos envolvendo na educação profissional demanda de muitos professores que sejam específicos das áreas, como administração, área de tecnologia, de marketing, de direito. Então é importante que nós tenhamos esses profissionais atuando na sala de aula, porque afinal esses estudantes de ensino médio que estão fazendo os cursos técnicos, eles serão os futuros trabalhadores das empresas ou serão os futuros empresários aqui dos nossos municípios, da região. Então é importantíssimo que eles sejam bem formados. E nada melhor do que os nossos empresários darem essa formação com a experiência que eles têm, claro, trabalhando dentro das nossas emendas dos cursos, mas eles trazem isso já da vida do trabalho, do mercado do trabalho para dentro da sala de aula. Isso faz com que o nosso estudante também já saia mais motivado e aplique isso já no seu dia a dia, como até um jovem aprendiz, um profissional estagiário e depois construir sua vida profissional gradativamente. Acadêmicos também podem se inscrever no processo seletivo. As provas serão realizadas no dia 29 de setembro. Todos os municípios-sedes dos núcleos farão as provas. Pato Branco já tem os locais definidos. Inicialmente, se a demanda comportar, serão feitas no Colégio Estadual Agostinho Pereira, Colégio Estadual de Pato Branco, o Premem, e no Colégio Estadual Carlos Gomes. Esse dia 29, os professores poderão realizar as duas provas, por eventual inscrição nas duas, ou uma prova só. Dependendo do número de inscritos, será feita a distribuição nessas três instituições de ensino, nessa primeira etapa das provas. E as avaliações são no decorrer do ano. Até no início de novembro, é para ter finalizado todo esse processo de correção das provas e avaliações, para que nós tenhamos a classificação já no final do ano. E nós tenhamos a contratação desses profissionais já para a distribuição de aulas que acontece no mês de fevereiro do ano que vem. A previsão é fevereiro do ano que vem, para que os professores já iniciem o ano letivo na formação, lá em fevereiro, junto com os professores efetivos, para iniciar o trabalho nas aulas com o calendário escolar, já no primeiro dia ideal. Os editais estão disponíveis nas páginas do Núcleo e também do Instituto Realizador da Prova.